E o apresentador da NTV, Paulo Wolf, falou no programa N Intervista desta segunda-feira à noite sobre as variações de temperatura. Você sabia que uma pesquisa aponta que a temperatura na área urbana de Itajaí é quase um grau mais alta do que na área rural? Veja por que na reportagem de Ana Maicotti. E para analisar o aquecimento em Itajaí, é necessário levar em conta a ilha de calor localizada aqui na área urbana da cidade. As lâmpadas, os carros, o asfalto e até mesmo nós, seres humanos, emitimos calor. E foi isso que gerou uma alteração de 0,7 graus Celsius na temperatura medida na área urbana da cidade e aqui na área rural da cidade, onde não há nem carros e nem pessoas emitindo calor como no centro de Itajaí. Essa pesquisa, que constatou a variação de temperatura na cidade, foi realizada pelo Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar da Univale, mais especificamente pelo climatologista Sergei Alex de Araújo. Nós fizemos um estudo dentro aqui da universidade, junto com uma turma de alunos, justamente para quê? A gente estava pesquisando essa situação de mudanças climáticas, não necessariamente globais, e principalmente ilhas de calor. Então, o que foi feito? Nós temos aqui em Itajaí, antigamente nós tínhamos duas estações. Nós tínhamos uma estação que fica no bairro Itaipavo, que é uma área periurbana. O que é uma área periurbana? É uma área ainda com característica ainda rural, que está se urbanizando, mas pouco ainda. Claro que hoje não dá mais considerar Itaipavo, que hoje já está bem mais urbano do que na época. E a outra estação ficava dentro da Univale, uma área totalmente urbanizada, com muita gente. E o que a gente chegou nessa condição, e ficou claro, é que as ilhas de calor, mesmo num município ainda, vamos dizer, considerado pequeno, em relação a grandes municípios como São Paulo, e mesmo Florianópolis, Joinville, colocando há 5, 6 anos atrás, já em Itajaí nós temos ilhas de calor. Em âmbito local, são várias as interferências causadas pelas ilhas de calor. A gente interfere no regime de qualidade ambiental, ou seja, de conforto ambiental. A gente interfere isso no regime de chuva, porque a chuva fica diferenciada, por causa dessas ilhas de calor. Isso a gente fica muito bem explicado, por exemplo, em cidades grandes como São Paulo, que tem regimes de chuva diferenciados dos estados justamente pelas ilhas de calor. Então é uma coisa, e a situação pela desconforto ambiental, né? Você cada vez começa a gastar mais energia para diminuir o calor que você está sentindo. Como são muitas as ilhas de calor espalhadas pelo país, as variações de temperaturas poderiam gerar alterações, até mesmo na floresta amazônica. Se fosse pensar um aquecimento de 0,7, como já foi colocado alguns pesquisadores, o próprio Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é, ah, no Brasil, nos últimos anos, aqueceu 0,7 graus centígrados. Segundo, né, nesses estudos, já colocaria, por exemplo, uma Amazônia em xeque, né, uma savanização da Amazônia. Ah, mas qual o problema da savanização da Amazônia? Em termos de calor, nem tanto, mas o problema é que a nossa chuva, por exemplo, na região sul e sudeste, ela depende, na realidade, de parte do processo de geração de umidade da própria floresta amazônica. Então você desencadeia algumas situações. A pesquisa foi realizada em um período de cinco anos. É, realmente o tempo muda, né, e para você ver, José, muda da zona rural para o centro da cidade. É interessante, é por isso que é bom ouvir um especialista no assunto, né? Então, quem, na época do verão, quem mora na área rural acaba ganhando, aí não precisa nem ficar se preocupando com o calor e usar ar-condicionado. É verdade.